Bom dia, boa tarde, boa noite, habitantes da Terra Plana. Vamos mostrar aqui mais uma mágica da pseudociência, que ela sempre fez, através de um vídeo, de uma gravação de uma aula do Olavo de Carvalho. O vídeo é esse aqui, é do canal Clayton Submente, o vídeo chama Imperdível, a diferença entre verdade e erro. O link é esse aí, o link está na descrição do vídeo. O vídeo é esse vídeo aqui, se vocês entrarem no canal lá, vai ser este vídeo aqui. É legal ver esses outros vídeos aqui, que parece que são gravações da mesma aula, mas eu vou abordar este vídeo aqui. Então eu anotei alguns vídeos, alguns trechos do vídeo aqui. No minuto 6, o Olavo fala, a autoridade do indivíduo, portanto sua liberdade, é o pilar de todo o conhecimento possível, não havendo conhecimento racional, como já foi demonstrado anteriormente, somente conhecimento intuitivo, nós somos sempre devolvidos ao problema da intuição imediata da verdade. No 7 minutos 25, o Olavo continua, se aceitamos este princípio de que a verdade é só aquilo que a comunidade científica nos impõe, estamos esquecendo qual é a origem cognitiva das conclusões científicas, que é a repetição de atos intuitivos por milhares de pessoas que convergem sua atenção ao mesmo objeto, e ali apreendem mais ou menos o mesmo conteúdo verbalizável. Nos 8 minutos 24, falar em visão científica do universo é uma coisa absurda. Isso não existe, jamais existirá. A ciência só tem visão daquilo que ela pode averiguar por seus próprios métodos, e não há nenhuma possibilidade dela fazer isso com relação a um objeto chamado o universo. Isso aqui é a citação dos 8 minutos 24, daquele vídeo do Olavo. Continuando aqui as citações, dos 9 minutos 01. Se a ciência se caracteriza pela constante revisão autocrítica de si mesmo, então ela pode jamais proclamar uma verdade definitiva. Daí o subterfúgio praticamente inventado pelo Karl Popper, de que a ciência produz não são verdades, são hipóteses ainda não derrubadas. Então aqui ele cita Karl Popper, ele fala que o que a ciência produz não são verdades, são hipóteses ainda não derrubadas. Esse preceito de Popper é verdade e é universalmente aceito pelas mesmas pessoas que acreditam na autoridade universal do consenso científico. Ou seja, os mesmos pseudocientistas que propagam essas verdades, que eles acham que são absolutas e todo mundo tem que acreditar, eles mesmos aceitam esse preceito de Karl Popper. Quer dizer, eles não são consistentes, o pensamento deles não é coerente, porque, na verdade, eles aceitam uma hipótese, um preceito de Karl Popper que invalida o que eles próprios pregam. Você vê como é que os pseudocientistas são incongruentes, não são retiníneos em seus pensamentos. Basta isso para que o consenso científico seja uma coisa totalmente absurda, impensável, de fato inexistente. Então, terminando aqui as aspas, o Olavo continua no vídeo mostrando que não existe consenso algum em algumas questões científicas do momento, por exemplo, o conhecimento global. No mesmo vídeo, Olavo mostra que a teoria evolucionista de Darwin é praticamente impossível de ser provada, principalmente porque o campo de observação é imenso, toda a forma de vida na Terra, tornando as pesquisas e comprovação de verdades totalmente inconclusivas. Bom, nós terraplanistas, nós sabemos que nós, o Mamos, não o viemos do macaco, mas ainda tem gente que acredita na teoria de Darwin. Bom, a conclusão, se vocês observarem os vídeos que eu indiquei naquele canal, você pode aplicar o que está contido naqueles vídeos ao questionamento sobre o real formato da Terra. Então, o que eu indico aí, que eu aconselho a vocês, vejam os vídeos do Terraplanistas, de todos os canais aí, pesquisem por aí. Vejam os vídeos do meu canal, pesquisem sobre a questionável credibilidade das agências espaciais. Você acredita que, de fato, existiam pousos na Lua? Isso é só um questionamento. Façam suas pesquisas aí e tirem suas conclusões. Então, eu estou indicando aqui, se vocês conhecem meu canal, vocês já sabem as minhas conclusões, mas façam suas pesquisas aí. E, para falar em pesquisa, quero só dar uma palavrinha aqui sobre o atual problema e esse problema não pode ser falado aqui, porque o vídeo pode ser excluído do YouTube. Então, o link é desse jornal que chama Zero Head e ele está falando aqui sobre máscaras. Olha o desenho que ele colocou aqui nas diversas máscaras. Eu vivo com medo, eu acredito na CSN, eu vou espirrar em você, eu acredito na agenda de 2021, eu quero segurança, não liberdade, eu quero tirania médica, eu amo Bill Gates, eu faço aquilo que mandam eu fazer, eu quero vacinas obrigatórias, eu... aqui... é tudo culpa do Trump, e aqui está escrito o novo normal. Bom, aqui é uma crítica que ele faz ao uso de máscaras, vou deixar o link aí, vocês podem usar o tradutor do Google para traduzir a opinião dele, seria a opinião de um colunista desse jornal, e aqui é mais ou menos o que eu penso também sobre essa questão das máscaras. E sobre essa questão do vídeo do Olavo do Carvalho sobre a Terra plana, então eu já mostrei nos meus outros vídeos, eu acredito que a Terra é estacionária e plana, os terraplanistas têm provas incontestáveis, empíricas, diariamente disponíveis para qualquer pessoa ver. A Terra está parada, o Sol e a Lua geram sobre a Terra, o céu inteiro também está girando sobre a Terra. O Sol e a Lua são aproximadamente do mesmo tamanho, porque os eclipses comprovam isso. Então, são os globistas que precisam provar que o heliocentrismo é verdadeiro, o ônus da prova é deles. Então, é isso aí, pessoal, obrigado por terem assistido.